Salve galerinha, sejam todos bem-vindos aqui no canal do VK e vamos partir pra mais uma gameplay. Mano, na última play aí eu prometi que iria trazer outra play god, mente god aí. E eu tô com o John aí, mandando um salve aí, John. Salve, rapaz de ar. O John falou que vai carregar a gente, mano. Vamos ver isso aí, hein. E brigadão aí pelos 500 likes que a gente bateu no último vídeo, que eu pedi lá pra vocês. Se a gente bater esses 500 likes, nós iríamos trazer mais uma play e estamos aqui, tio. Só que dessa vez, no servidor chinês, mano. Quem lembra das plays aí que nós fazíamos no servidor chinês? Pois é, tio. Aqui estamos nós. Vamos lá, hein. Deixa o dedão no like aí, se possível. Oi, John. Oi. Deitei um. Boa. Acertei. O problema daqui é que demora muito pra vir as armas pra mão, tá ligado? Mas tirando isso, mano, é gostosinho jogar aqui, hein. E tu não viu se caiu só o prédio, foi? Tem três no prédio ali que eu tô atirando, mano. Tá, tô tomando tiro das coisas. Tá bom. Tira tua ajuda aqui, tá ligado? Eu vou aí, eu vou aí. Tô só tirando uma arma no container aqui, que eu não achei ainda. Tem três caras ali, só que não morreram os que eu atirei. Eu nem tenho arma ainda, nem me tirei. Ela tá subindo pro eu te mandar o cara. Me dá a cover pra mim chegar aí? Aguenta aí, aguenta aí que tem cara aqui. Tá em cima do prédio, tá. Tô vendo. Mano, vem... Eita, tio. Eu vou lootear, tá. Porque eu não lootei ainda. Tem muito cara aqui, cara. Tem média de uns seis caras aqui ainda. Eu tô vendo em cima do container ali. Se ele aparecer, eu pego. Tem capa dele aqui embaixo. Matei ele. Quiser pegar o loot ali, ó. Ele caiu, né. Tá no cantinho ali, ó. Direção S. Amigo, ele tá vindo lá. Direção. Dentro do galpão. Tá, eu tô... Eu tô contigo. Tipo, eu não tenho muita munição, mano. Eu só tenho três, ó. Pera, tu tá com que arma? Tô com o QBZ. Não jogo com essa arma, não. Matei. Boa, mano. Vou pegar o loot do cara aí. Pode parar? Pode pegar, pode pegar. Ó, lá atrás do prédio tem mais três, quatro caras, tá? E tinha um nos container aqui na direção 15 e 30. Olha, tá. Tem MP5 aqui, mano. É MP5. Se eu quiser pegar. MP5? Eu peguei o M4. Vamos lá. Peguei esses caras agora. Bora, bora. Vou voltar no prédio que eu tava. Não, na verdade eu vou pro outro aqui na esquerda. Tu já lutou esse prédio que eu tava? Não, eu lutei só embaixo. Tem capa dois no primeiro andar aí. Então tá, vou lutear ele então. Se quiser vir com nós. Vou subir em cima aqui pra ficar olhando os caras. Tranquilo, mano. Tiro nas costas. Espera um pouco que a gente pegue eles. Dei muita nele, entrou dentro do galpão. Aquele que eu matei o cara aquela vez. Uhum. Tu quer focar aí ou aqui? Tu decide. Pode focar aí que eu foco nesse aqui. Nossa, fi. Eu quase tomei um só não sei de onde. Matei. Tá. Tô vendo. O cara tá em cima desse prédio aqui, ó. Vou jogar granada lá. O cara tá jogando um flash, inimívia? Nossa, eu acho que matou, hein? Tem mais um no flash da esquerda, tá? E tem um nos containers azul aí, da direita. Toma cuidado. Caralho, moleque, que granada foi essa, fi? Só vi o pingzinho da granada. Deve tá curando, não tá dando palco. Nada, tá curando. Tá curando, tá curando. Let's go. Tô cutigo. Sobe de vez, não para. O outro, cadê? Tá curando, tá? Olha, ele matou o que sabe. Caralho, é que tá carregando mesmo, pai. Vejo ninguém, mano. Pera, eu vou pegar o outro carro. Não vou pegar o azul, não. Vou pegar o outro carro aqui. Vou só passar perto pra chamar atenção. Travessado não me dá tira aí, é com tudo. Tá. Caralho, mano. Meu ping foi pra 600, velho. É, mano. O servidor aqui é muito bom, velho. Eles não estão mais aqui, não. Tem muito loot aqui. Segui, vamos embora. Acabou com a gente aqui. Caraca, é bonitão, hein, velho. Esse carro. Vamos lá no hard drive, lá, dar um rolê. Só no hard drive, não é velho. Aí é o problema. Caralho, mano. Que carro da hora. O bom que ele é alto. Só não é rápido, né? Ah, mas dá uma virada pra tu ver aí. Olha aí o bicho vira rapidinho, mano. Vai desviar de tiro, mano. Tá bom. Até gote. Tá lutado aqui atrás. Ó. Quer voltar? Você quer saber, né? Assim vai fechar pra cá, não. A gente espera eles aqui. Vai esperar eles aqui, então. O cara no posto de gasolina ali, ó. Ali eu vou ver, eu vou ver. Tem um aqui nas casas brancas também. Pega, pega na frentinha, na frente. Tem um na casa branca agora, não. Qual que é? Tô vendo. Lá no cantinho na direita, ó. Tá vendo? Entrou na casa ali. Vamos lá, pega ele. Vamos voltar a ponte pra pegar o cara da ponte. Vamos, eu vou trocar de arma, eu acho, mano. Ah não, o cara ali deve ter do posto de arca e tal de arca na mão. Vamos voltar lá. Entra aqui que eu te levo lá no litro. Olha lá, tá vindo na ponte lá, ó. Depois você troca de arma. É, tem bastante bala pra trotar com o cara. Vai. Boa. Vou morrer. Foi mal, mano. Eu pulei sem querer aqui. Relaxa, derrubei um. Matei. Boa. Com respeito, filho. E aí, gente. Agora eu vou trocar de arma, acabar a bala da cana. Troca aí, troca aí. Esse aí foi os caras que atiram na gente. Tô vendo o cara vindo de moto, tá? Pra nós. Direção 120. Já vi. O cara errei o tiro, mano, de sniper. Tomei de cima do morro direção 165, mano. Me ajuda, se tu puder. Vou te ajudar, gente. 1x5, tenta atirar num cara. Senão vou tomar o tiro. Matei. Matou? Caralho, esse é o bichão mesmo, doido. Problema agora é se esse cara aqui ruxa nem nada. Não, mas esse cara não vai ruxar não, velho. Eu acho que é bot, velho. Bot pega carro? Moto? Não, velho. É replay mesmo. Oxe, pra mim era um bot, eu errei tiro no bot. É replay, olha lá o outro coelho lá. Tem tiro no prédio. No prédio é casa? Aqui da casa, atrás do muro aqui no 820. Tá, tô curando o vídeo aqui. Pera aí, deixa eu ver. Não achei esse cara não. Ele tá novo. Tô vendo. Vou curar aqui, olha lá. Derrubou o amigo dele. Vou curar. Deixa ele botar a cara de tomba. Tô flanqueando pra esquerda, tá? Tô mesmo que eu tô me curando. Tem cara em cima do morro, no mesmo lugar lá que você matou o outro. Tá desafiando, tá desafiando. Tem cara, vem cá, vem cá. Quer pegar o carro e ir embora? Vamos. Vamos, entra. Eu rusho nesse do muro aqui, o que você acha? Eu quero me rushar lá em cima. Pode ir, pode ir, pode ir. Mano, eu tô com a vida na merda, hein. Não pula não, não pula não. Vou pegar o de cima do morro. Olha lá, em cima é a direção 255. Já vi. Para bem na pontinha da cepa. Vou pegar essa pedra aqui, ó. E vou continuar andando, tá? Tá. Pula. Tem um Ferrari aqui em cima, mano. Acho que é deles. Eu tô curando a vida. Rapidão, já te ajudo, mano. Ah, já matou já, rapaz. Matou os dois? Não, um só, mas tem um. Tô flanqueando bem aqui por baixo. Eu tô em cima, tá? Tá. Caralho, mano. Será que é uma Ferrari mesmo? Bugatti, sei lá. Tá muito linda, mano. Pode ser uma Ferrari. Fica amigo dele, velho. Não tem ninguém aqui, não. Ué, será que ele tá solo? Eu só vi um, tá ligado? E tem outro loot aqui em cima, cara. Cadê o loot com a mateu o cara? Acho que é isso aí. Não, 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 não. 8x aqui, pai. Peguei. Se quiser 4x, pode pegar aqui. Mano, tô tranquilo. Já tô de 4x já. Fica esperto que falta um, mano. Deixa eu só tomar um birico aqui. Vou trocar de arma, não. Vou jogar de M16. M27, quer dizer. Não tem como entrar no carro sem a chave. Tu não achou a chave no corpo dele, não? Daquele cara lá? Eu achei a chave de um carro azul, mano. Um azul brilhante. Tenta entrar nesse aqui, vê se dá. Dá não, eu já tentei agora. Dá pra entrar não. Aqui, pega a chave aqui pra tu aqui, ó. Valeu. Esse aqui é aquele que tem o drone, né? É. Mano, falta pouquinho, velho. Falta 7 caras pra nós. Vambora. Bora, bora. Vamos voltar ali embaixo. 7 caras, entre aspas, né? Tirando nós dois, falta 5. 5. Acertou. Há uma moto ali, ó. Aquela moto ali não é respawn, não. Direção 150. E é alguém que tem voo. Entra aí aqui, ó. Vamos de moto pra safe. Mano, eu acho que tem alguém pra cá, pra cima, cara. Pode ter nego no trocate dessas caras. Ô, meu ping aumentou de novo, velho. Ó, tem tiro aqui pra... Vamos só pegar aqui em cima. Vamos pegar aqui em cima. Tô vendo. Mataram ele, tá? Eu vi. Agora, da onde veio o tiro, eu não tenho a mínima ideia. Ó, o carro lá mesmo. É aqui na árvore. Tem um na árvore. Tem um carro aqui, ó. Ó, o carro parou. Ó, no direção atrás da pedra aqui, ó. Onde tá o carro. Eu derrubei o amigo dele. Onde tá o carro ali, ó. Meu kill morreu. Tá vendo a pedra que tá o carro? Lá tem um cara. Eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô pegando, eu vou pegando a negativa dele aqui. Tô subindo mais pra cima. Tá. Tô vendo. Acertei. Matei. Boa. Faltou um cara, tá, mano? Pra acabar. Acertei pra um, acertei pra um. Eu acho que esse cara tá pra cá, ó. Pode... Não, esse cara sabe quem é? Hã? É aquele cara do amigo que nós matamos lá em cima. Aquele que tu não achou, né, velho? Pode ser. Então ele tá em cima, então. Realmente. Ainda mais que esse negócio de ficar mocado, mano. Gosta, viu, mano? Eu vou falar pra você que gosta, porque gosta mesmo. Mas partidão, mano. Mesmo assim, se a gente perder, coisa que é 80% de chance de não acontecer. Se a gente perder, filho, foi um partidão. Foi muito boa a partida. Se vocês gostaram, pessoal, deixa o like aí. Mais 500 likeão aí, tio. A gente vai trazer mais uma partida God aí pra vocês, beleza? Conto com os senhores aí. Mostra que vocês são mitos que gostam de apoiar a gente. Que a gente vai trazer só a partida God, beleza? Conto com os senhores. Tá tudo nessas casas aí, eu tô achando. É o seguinte, mano. A gente pode flanquear embaixo. Aí tem que fazer na caixa azul aqui na frente. Na caixa azul aqui da frente. Caixa azul? Tá. É, essa é da frente. Vou voltar. Vou voltar pra pegar negativa. Tô pegando negativa. Já quase chegando, pai. Matei. Ah, GG, mano. Mal que joga demais. Carregou que sabe. Quantos kills foi? 12. 12 kills. Eu fiz 5. Então, moleque carregou. Mano, se gostou, deixa o dedo no like aí. Quenta um like, hein? Quentão. Vamos lá. Falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.